A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Entre Notícias, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos. Irmãos, vamos hoje abordar, irmão, a recondução do nosso irmão Galdino Ao Ministério de Ancião. Ele ficou aproximadamente 19 anos afastado do Ministério Até que os servos de Deus o reconduziram na noite de ontem Foi apresentado em Franca pelo nosso irmão ancião Silvano de Leme Vamos ver aqui a nota que nos enviaram. Recondução ao Ministério Ontem, o irmão Silvano de Leme esteve em Franca atendendo a recondução do irmão Galdino ao Ministério de Ancião Servo de Deus ficou 19 anos afastado do Ministério E ontem, já nos seus 94 anos, foi reconduzido ao Ministério Foi uma festa gloriosa e Deus visitou muito a igreja Que esperava há anos pela volta do servo de Deus ao Ministério Foi vitória para o servo de Deus e vitória para a igreja Mas muitos podem falar assim Poxa, mas 94 anos o servo de Deus esperou esse tempo todo para voltar ao Ministério Agora com 94 anos resta de pouco tempo de vida Como muitos dizem, que passou dos 80 já em infarto e canseira Irmão, nós podemos analisar esta parte olhando para o semblante do servo de Deus Podemos olhar para esta parte e tentar entender esta parte de outro lado Porque o verdadeiro servo de Deus que está ali na igreja Não pelo Ministério, não para ter uma posição Mas sim para louvar a Deus Para ele, voltando agora ou não voltando ao Ministério É vitória Mas para ele que sempre foi para a casa do Senhor Servir exclusivamente a Deus Irmãos Este sim, podemos falar que foi um vitorioso em Cristo Porque, logicamente, nesses anos que ele ficou afastado Muitos zum 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 chegaram nos seus ouvidos Muita gente falou Poxa, mas você vai ficar esperando Você vai morrer e não vai receber a recondução ao Ministério O qual, irmão? Deus provou para todos que o servo de Deus estava servindo ele, irmãos Sem pretensão de cargo de ministério nenhum Este sim, irmão Venceu Venceu as vozes que vinham até seus ouvidos, né, irmãos? Vozes do inimigo Está aí, irmão Noventa e quatro anos Mas pelo menos, irmão Se cumpriu na vida dele Que um dia vai ver, irmãos Em que ele buscou a santa palavra de Deus E Deus falou pela nossa santa palavra Que ele iria retornar e retornou O que importa para nós não é ministério Não é Ah, fiquei sem liberdade O que importa é você servir a Deus Entre você e Deus Você ter uma paz interior entre você e Deus Não adianta nada você ser reconduzido ao ministério Sendo que você tem pendência, né Que no interior do nosso coração Só Deus sabe, né O que nós guardamos dentro do coração, né, irmãos? Servo de Deus aí foi reconduzido ao ministério Venceu tudo Deus deu a vitória Para o servo de Deus Se hoje o senhor vier o recolher Ele pode, irmãos Saber que Deus cumpriu Devolveu o ancionato Para o servo de Deus Coisa linda, né, irmãos? Irmãozinho, nós vamos mostrar aqui também, irmão Uma igrejinha que foi Tão bonitinha a igrejinha, irmão Foi a abertura da nova localidade Da Vila Moinho Em Blumenau, Santa Catarina Parece que essa igreja que vocês estão vendo Aqui de fundo É uma igreja pré-moldada, né, irmãos? Que as novas igrejas que eles chegam nos locais Monta ali Com as placas, né Fica uma igreja certinha Uma igreja pequenininha Com bastante terreno, né, vocês podem verificar Que tem bastante terreno Mas aqui, para esses lados aqui do Paraná Santa Catarina, irmão As igrejas, sim, são pequenas As de bairro são pequenininhas E os estacionamentos são maiores Mas por que, irmão Paulo Os estacionamentos são maiores? Porque aqui, irmãos Olha só Vê que impressionante Você chega na sua comum Você olha o estacionamento Hiper lotado de carro Se é em São Paulo Você vai falar assim Hoje tem visita Olha o tanto de carro Mas aqui não, irmão Os carros que estão no estacionamento É dos próprios moradores Que fazem comum Naquela igreja O qual, quando você chega lá Tá normal Não tá lotado nem nada Porque aqui Tudo é longe Às vezes você vai congregar Na sua comum Você tem que pegar O seu carro e ir Né? E transporta também Pegar ônibus à noite E muitos, hoje em dia Tem um carrinho Vai lá E estaciona lá Dentro do estacionamento Por isso Com os irmãos aqui no Paraná E Santa Catarina Por aí por diante E se faz a igreja Piqueira e o estacionamento grande Exceto as centrais, né? Que é tudo grande Mas linda a igreja, irmão Maravilhosa O que vocês acham, irmão? Sobre esta recondução Do servo de Deus, né? Voltou ao cargo de ministério E por que, irmão? Por qualquer motivo Que for lhe tirado Aí o cargo Muitos são tirados, irmão A gente vai saber Do verdadeiro irmão Que serve a Deus Em espírito e verdade É nessas horas, irmãos Nessas horas Ah, tirou o ministério Você tirou o ministério? É pra me aguardar? Sim Mas a vida eterna A salvação da vida eterna Ninguém pode tirar Ninguém pode tirar Está nas mãos de Deus Por isso que nós temos Que ver Ouvir, irmãos E fazer que nem se serve de Deus Pode vir o que vier Estou aqui pra servir a Deus E ponto final Né, irmão? O que vocês acham Sobre esse vídeo, irmãos? Sobre a recondução Do nosso irmão De 94 anos Ao ministério 19 anos Esperando em Deus, irmãos Ah, mas esperando em Deus Está vendo? Esperando em Deus Se fosse esperando no homem O homem Nunca põe mesmo, irmão Esperando em Deus A gente Fala dessa parte Mas esperando em Deus Então está aí A vitória do servo de Deus Nosso irmão Galdino Deus abençoe Que Floresça aí A sua vida E que o irmão aí Fica mais alguns tempos Aí pregando Pregando que Deus Manda dessa simplicidade E O segundo vídeo Essa igrejinha Tão bonitinha Né, que muitos Querem igreja grande Gostam de igreja grande Mas Numa igrejinha dessa Que Deus desce Com a presença Irmãos E aí Visita o seu povo Né, uma igreja Tão bonitinha como essa Então deixe seu Seu Joinha Para que o Youtube Indique esse vídeo Notícia E vamos orar Pelo servo de Deus Nosso irmão Galdino E família Fiquem todos Na santa paz De Deus E no grato amor De Jesus Cristo Fica um Deus querido Amor